É feita de ilusão Viva e sempre cheia de amor Amor e solidão Música Que beleza, hein Raimundo? Raimundo Vasconcelos Que tem um outro vídeo na comunidade de alunos Que ele postou também, mostrando assim Que ele machucou a mão E isso não impediu dele tocar Ele só fez uma adaptação Estou sem nenhuma próxima aqui Mas ele passou a usar a palheta Porque a mão dele, como você viu, está enfaixada Não está podendo dedilhar Porque essa música no curso Também ensina ela de uma forma Dedilhado, né? Que fica bem bonito, né? A casa dos meus sonhos Música E assim por diante, né? Está tocando muito bem a música E não parando de tocar Então assim É um exemplo de superação Para todos nós Para continuar mantendo o hábito De tocar violão no dia a dia E vencendo as dificuldades Que sempre estão sujeitos aí a aparecer, né? É bem comum, né? Difícil de não ter uma dificuldade assim no dia a dia Que a gente tem que vencer E o violão pode ser nosso companheiro até nesses momentos, né? Para a gente poder ter mais qualidade de vida no dia a dia Superando esses obstáculos, esses desafios Tenho certeza que muitos de vocês aí Às vezes está passando por alguma dificuldade, algum desafio Mas isso pode crer que assim A música e o violão Elas são aliados nossos Para a gente poder ter dias melhores A gente tocando uma música Essa música, por exemplo, né? Que faz a gente viajar Para mim faz ela viajar Uma música bonita assim Ela traz Qual o ritmo que é essa música? Quem está no curso Está sabendo já que tem um ritmo completo Eu passo cinco jeitos diferentes De você fazer esse ritmo lá no curso, né? Então Aí ó, pessoal falando Tem muitos comentários aqui Gostaria até de Ver todos eles Colocar todos eles aqui Mas, por exemplo O Álvaro falando Que superação Imagina com a mão curada Realmente O Raimundo está tocando muito bem já Ele tem diversos vídeos na comunidade E Parabéns Está show de bola Então O Raimundo Você vai jogar Opa, aí ó, com a mão enfaixada também, tocando de palheta, garota de Ipanema. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é ela a menina que vem e que passa, num doce balanço a caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o teu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha e que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Ah, por que tudo é tão triste? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, por que tudo é tão triste? Amém. Amém.